Amigos, eu e Mia, diva de voz, estamos chegando na Comic Con em breve, porque o painel do filme começa às 18 horas. E quem estará nesse painel maravilhoso de divulgação do filme? Eu, Castanhari, Gusta, Gabi Lopes, Mauro Macada, esqueci alguém? E eu. Ou seja, eu estarei duas vezes, que eu não lembrava se eu tinha esquecido algum amigo meu que vai estar nesse painel ou não. Então, 18 horas, vai lá, a gente vai falar do filme. Quantas pessoas bonitas será que a gente consegue encontrar aqui, hein? Muitas suas. E a gente encontrar com as pessoas, quantas será que a gente consegue? Não cheguei as pessoas de feia. Eu só disse que eu queria encontrar muitas pessoas bonitas, muitas pessoas cheirosas, muitas pessoas queridas, pra abraçar e fazer amizade. Cheguei aqui e olha quem tá aqui. Quem foi o filho da puta que já me assustou? Filha da puta, eu te odeio. Tudo bem? A gente tá aqui na Comic Con com uma experiência. E a gente veio aqui pra divulgar o filme lá, eu fico louco. Não, filho da puta! Oi, delícia. Para, atenção. Essa aqui, hein? Gabi Lopes. Maravilhosa. Garotas desse Brasil, se você está solteira e quer um homem na sua vida, Mauro Nakada, você tá procurando uma gatinha? Uma gatinha sedutora? Vou fazer um vai dar namoro. Vou mandar o currículo mauronacada.com, você pode ver o seu currículo, você pode ligar para 11, 9 e 9. Um foto, né? Fotos de corpo inteiro. Pode ser também. Gabi, o que você acha da gente fazer um vai dar namoro com o Mauro Nakada? Eu acho incrível, a gente vai conseguir uma gata pra ele. Oi, tudo bem? Oi, gato, né? Tudo bom? Se você não assistiu o painel do filme, uma pena, porque foi muito legal, não é mesmo? É mesmo. Tinha que ter deixado aquele que você falou errado com o anel. Bullying. Mia, como foi essa aventura? Muito legal. De salto ainda, foi maravilhoso. Muito legal. Gente, vamos fazer um vai dar namoro para o Mauro? Gabi Lopez também quer um vai dar namoro. Eu quero o meu vai dar namoro. Você tá solteira? Uma crush para Gabi Lopez. Vai dar solteira? Uma crush eu sou lésbica. Eu quero um crush para Gabi Lopez. Eu também quero. Quer dizer, eu quero. Vamos mandar para oaltro? Gente, eu quero um crush pra mim. Então, eu vou fazer um vai dar namoro pra mim. Então, todo mundo vai fazer um vai dar namoro para mim. Eu vou fazer um crush para mim. Um crush para o Mauro. Um crush para a Mia E um crush para a Gabi Que tá mijando Um crush para a Gabi Que tava mijando A gente quer fazer um crush Pra você mijando A pessoa se orgulha Agora vai lá Mauro na cara Será que ele vai trancar Ah, trancou, que sem graça Deixa a gente ver se eu pau picado